E lá vem Moisés, dominou, bateu o grau, triplou, Moisés, gol! É do Porto Aneta! No meio, deu certo a bola pra Moisés, Moisés rabiscou, mandou pro gol! GOOOOOOOL! O Ronald, olha a enfiada lá na frente, limpou, Moisés bateu, mudou, 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 mudou! GOOOOOOOL! Sobrou, fez o toque no Moisés, limpou, veio primeiro, bateu lá dentro! GOOOOOOOL! 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 Superioridade, né? Romarinho, cruzamento pra área! GOOOOOOOL! 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí